Amanhã foi de caos em uma das principais rodovias do país. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram 15 acidentes em um trecho de apenas 4 quilômetros da estrada, todos na região de Pindamonhangaba. A maioria engavetamentos, com 9, 10, 11, até 13 veículos, e gerou um resultado até agora. 32 vítimas. Dessas duas morreram, 4 em estado grave e 26 com ferimentos leves. Um forte nevoeiro neste trecho teria provocado os acidentes. No quilômetro 91, sentido Rio de Janeiro, houve um engavetamento envolvendo 13 veículos. Um dos carros foi jogado para fora da pista. Este motorista de um caminhão conta que estava parado quando foi atingido e viu tudo pelo retrovisor. E daí daqui a pouco quando percebi a bordoada atrás, bateram atrás, vieram com tudo e empurrou. Empurrou eu, daí para mim não pegar, deixei em cima de outro carro, daí eu tentei tirar dele mais. Só que os caras lá que vieram com tudo. Segundo o motorista, a neblina atrapalhou a visibilidade de todos. A neblina não parecia nada mesmo. Um quilômetro depois, outro acidente, dessa vez envolvendo um caminhão, um ônibus e três carros. Um pouco mais à frente, um carro foi prensado por dois caminhões. Outro veículo ficou preso na mureta de proteção, mas ninguém se feriu. O acidente mais grave, porém, foi registrado no quilômetro 88, sentido São Paulo, pouco depois do pedágio. Um engavetamento envolveu vários carros, caminhões e carretas. O motorista deste caminhão ficou preso nas ferragens. Este outro escapou por pouco e sorriu aliviado ao deixar a cabine. Uma viatura da polícia civil foi jogada em cima de outros veículos. O motorista de um caminhão cegonha morreu no local. Assustado, José Carlos, que estava em um veículo de passeio com outros dois amigos, um deles em estado grave, contou como foi a batida. De repente eu parei, aí fui tentar sair para o acostamento, veio o caminhão e bateu na minha traseira. E eu saí correndo de dentro do carro, ajudando os companheiros a sair. Aí só foi batida um atrás da outra. A rodovia SP-62, que passa por Pindamonhangaba, e seria uma alternativa aos motoristas, também ficou interditada, devido a um acidente que aconteceu por volta das oito horas da manhã, envolvendo três motos, dois carros e um caminhão. Uma pessoa morreu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a forte neblina teria provocado o acidente. A pista foi liberada cerca de uma hora depois. Já na rodovia Presidente Dutra, que chegou a registrar cerca de 10 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos, o trânsito só foi liberado totalmente por volta de três horas da tarde. A Polícia Rodoviária Federal alertou para que os motoristas tenham uma tensão redobrada entre os quilômetros 88 e 92, em caso de nevoeiro. Todo mundo sabe que a época de inverno é propícia à neblina. A neblina se forma ao longo do trecho, mas nós nunca tivemos um fato como esse, uma neblina tão densa. Então vale o recado, sim, o aviso, para que as pessoas tomem cuidado.